Estamos chegando aqui na Drag Force, o cara que faz acontecer. Olha quem tá aqui. É, já tinha feito o corretor de escape, galera. Bora marcha? Agora anda ou não? Bora, galera. Então estamos aqui definindo o projetão do golzão, hein? Aqui, ó, ele tá com o protótipo do radiador, ó. Vai vir a ventoinha pela frente, galera, pra não ficar nada aparente aqui. Imaginem ele aquecendo. Isso aqui otimiza muito o fluxo de ar, né? Salve, salve, galera. Bora começar mais um vídeo. E agora é o seguinte. Como vocês têm acompanhado aí, se vocês não acompanharam, vai na playlist do golzão, ó. Vamos buscar ele lá no escapamento, ó, na FBO. E agora estamos chegando aqui no meu amigo Leandrinho, da Drag Force, pra começar a parte mecânica. Então segue esse projeto, já dá o like, manda pro seu amigo que tem gol e fala, ó, mano, assiste essa série aqui, é top. Vamos que vamos. Estamos chegando aqui na Drag Force. O cara que faz acontecer. Você é louco, esse cara aqui me deu uma moral no Chevette, hein, mano? Se não fosse eu, eu tinha desistido. Então estamos chegando aqui agora, ó. É a fábrica dos monstros. Olha aí o que vocês viram. Então chegamos aqui. Como eu mostrei no último vídeo pra vocês. O golzão foi pra FBO. Fiz aquele escape, mano. Olha lá. Tem ninguém ali embaixo, tem. Tem escape. Fiz aquele escape top. E agora veio pra cá porque a gente precisa montar a mecânica, né? Olha lá, olha lá. Certo? Leandrinho aqui, o forte dele é carro de pista e tal. Menino desenrola. Tem bastante resultado aí. O vejão. E olha o jetão dele. Carimbado, né? Nós quisemos a fixazinha. Olha aí. A altura que ele anda de fixa. Certo? E aqui vamos entrar ali. Mostrar alguns carrinhos pra vocês. Vai ter uns recordistas ali dentro, hein? Balão. Pera aí. Olha aí. Salvamos, beleza? Olha aí as caranguinhas. Isso aqui é uma usina de força, né, rapaz? Olha aí. Pera aí. Aí, agora sim. Paratezinha. Olha o bancão de jet. Olha o bolinha. Esse aqui é o do cacheiro, eu acho. O diegão, acho que é ele mesmo. Cliente nosso também. Tem uns carrinhos aqui, hein? Misericórdia. Toda oficina tem, né? Não tem jeito. Olha aí. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um colar. E assim vai. Certo? O povo já separou uma vaga pro golzão aqui. E eu falei pra ele, mano, esse carro ficou muito tempo dentro de oficina. Eu vou falar pra você aí, mano. Dá até medo. Dentro de oficina eu falo assim, de funilaria pra fazer. Então quando for pra isso, eu vou te pedir. Pra tomar cuidado. Porque, mano, eu não quero mais voltar que escapa pra funilaria, né? O que isso não é foda? Acontece. Um acidente, um caixa, um risquinho, um esbarradinho. A gente toma cuidado o máximo pra não ter que mexer. Porque senão eu vou desanimar, mano. Certo? Vamos esperar ele chegar aqui. Descarregar o bichão. E bora ali, galera. Da continuidade desse vídeo. Vou falar pra vocês. Deve ter uns seis, sete meses que eu gravei essa cena. Vocês viram antes. Agora, uns seis, sete meses depois. Só indo ali buscar o carro. Nossa, que buraqueira aqui. Meu Deus do céu. Só indo ali buscar o carro pra gente levar pro cara que faz coletor na parte de admissão. Pra poder dar continuidade no carro. Leandrão aí fez um corre tudo. Vou ver se o carro vai estar no elevador lá na oficina dele. Vou mostrar pra vocês o que ele fez. Fechou? Tamo dando continuidade no Pimentinha. Será que esse ano sai todos os meus projetos ou não? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. São projetos, hein? Não aconselho, não. Não aconselho porque... Não tô falando da mão de obra em si. Mas como são coisas muito específicas, requer tempo. E tempo hoje em dia é o que quase ninguém tem. Principalmente eu. Então, talvez não faria outro projeto desse. Talvez vai ser o último. Tá bom? Então vão acompanhando. Valorizem. Valorizem que é um projetinho pros 25, 26 anos. Vai valorizando aí porque não vai ser sempre que vocês vão ver esse meu canal. Bora! E chegamos na casa do homem. Dos brabo. Ah, isso aqui eu vou falar pra vocês. Olha lá quem tá lá. No elevador. Vou até manobrar o caminhão. Tava com saudade do meu vermelhinho. Deixa eu até manobrar o caminhão. Na MHR. Os caras vão me corrigir. Caminhão aonde, Juninho? É uma miniatura de caminhão. É meu chaveirinho. Respeita o chaveirinho. Tá acabando o diesel. Você tá doido? Ó, e é baixo o chaveirinho, viu? Fih, desculpa aí. Certo? Vamos lá mostrar o carro pra vocês. Olha quem tá aqui. E o homem trabalhador tá aqui, ó. Hoje, terça-feira de carnaval. O cara, em vez de tá pulando carnaval, tá dando atenção nos projetos. Olha aí o golzão, galera. Eita, tava até com saudade do bichão. Vamos mostrar um pouquinho dos trampos? Vamos explicar um pouco aqui, Leandro, já? Aproveitar que tá no jeito. A gente micou o coletor. Vai fazer um coletor de admissão agora, né? É, já tinha feito o coletor de escape, galera. Tem um vídeo aqui no canal, mas... Tá vendo? Já tinha feito com o pessoal da FBO. O escape inteiro, tudo pronto. Vou mostrar pra vocês. Quem não acompanhou, tem algum lugar aqui. Vocês vão acabar vendo. Aí ficou faltando fazer o que agora, Leandro? Fazer... Coletor de admissão. É. Pressurização, sistema de água, radiador. Isso, galera. Vou ter que fazer radiador. É... É, exatamente. Aí você fez agora a linha de combustível. Tá passando escondidinho aí, ó. Olha aí, ó, galera. Passou toda por aqui, ó. Que... Esse negócio de enjoado, né? Que tem que ser coffee clean. Olha aí. Aqui, galera, ó. Dosador ficou embaixo, né, Leandro? Isso, pra tirar um pouco lá da frente, né? Isso. Aí tá passando aqui, ó. Filtro, bomba, filtro. Não, filtro, bomba, na verdade. Saídinha do tanque. Agora é marcha? Agora vai. Agora anda ou não? Aqui vai. Você tá doido. Quero andar nesse carro, mano. Você tá... Eu pensei que era meu chico que ia andar nele. E eles nem gostam. Bora então, galera. Descer o carro, encarretar e partir pra próxima. Só vamos. Vamos mostrar os projetinhos. O que que tá tendo de coisa boa aí? Tem um motorzinho que tá pronto na porta. Ó, esse aqui é de rua. Esse aqui é um carro de track day. Ah, legal, hein, mano. Um quadradinho também tá montando do zero. Olha aí. E esse aqui? Parte mecânica só? Aí, Leandro. Motor. Ó, isso. Faz motor também. Faz original. É? Aí sim, galera. Vocês precisarem. Aí, ó. As máquinas. Esse aqui vai fazer tudão também ou não? Esse aí também, do zero. Ó. Vixe, aqui tem um caminho bem longo, hein? Você tá doido. Os caras gostam dos projetos. Isso aí, galera. Depois vocês seguem as redes sociais do Leandrinho aí. O cara é pica, recordista. Você tá doido. Aí, outro quadradinho. Esse aqui de quem que é? Esse aqui é um cliente nosso do Flávio. Vai montar turbão, turbão ou só projetinho? Turbão, forjadinha, tudo. Perfumaria igual o meu. Não, vai montar... Ah, aí sim. Isso aí, galera. Tem uns recordistas também, né? Aí, ó. Os carrinhos dos meninos. Esse aqui é do Cacheiro. É, esse é do Diego. O outro era do Diego também. Esse aqui era do Diego também? Olha o louco, hein, Diego. Fala pra você aí. Tá contando as notas. Olha aí. Tá faltando as rodas na frente, né? Cara, a frente tá no produto. É. Vai ter corrida esse final de semana, não? Aí, ó. Os caras tão só na maldade. Vai ver, né? É, é isso aí. Bora, bora encarretar o carro. Desocupar o espaço do homem. Fala aí. Bora. Levar pro outro. Bom, galera. Tamo aqui na Dog House, né? Olha os caras aí. Olha aí, galera. Já deixamos o gol aqui. Os meninos aqui são especialistas em parte de alumínio. Olha que legal. Nós vamos fazer um corretor mais ou menos parecido. Só que aqui a pegada é um pouco diferente. Tem menos espaço do que lá. Lá tem mais espaço. Nós vamos fazer o radiador também. É um trampinho danado. Olha aí. Depois eu vou vir aqui com calma e vou filmar os carros pra vocês. Mas aqui é onde os meninos da Drag Force indicam, ó. Fazer os trampos. Olha aí, ó. Toda a parte de alumínio. Fechou? Então vocês vão acompanhando aí, mano. Logo, logo tem um vídeo. Olha o audizinho aqui, galera. Pra vocês verem. Que fez tudão, ó. Será que vem potência? Intercooler. Convetorzão pleno. 8 bi. Olha, é trampo, hein. Você tá vendo. Bora fazer o golzão, então? Bora. Então marcha. Bora, galera. Então estamos aqui definindo o projetão do golzão, hein. Né? Viemos aqui com o Leandro, preparador. Apresentar ele aqui pra vocês. Mas antes, quero a opinião de vocês nesse vídeo. Porque a partir desse vídeo vai vir outro. Então vou finalizar por aqui. E eu quero a opinião de vocês. Nós vamos montar aqui, galera, o radiador de alumínio. Eu quero deixar ele bem escondidinho aqui. A ventoinha vai vir por trás aqui. E aí, por conta disso, ele vai ficar bem aqui, ó. Não dá pra fazer o esquema de pressurização que eu imaginei de ela vir por cá e entrar aqui. Pra ficar livre aqui, tá ligado? Pra não tampar aqui o trampo do meu amigo Gustavo lá da FBO. Olha aí. Você é louco. Que trampo top. Só agradece, Gustavão, pela atenção. Não só aqui, né? Esse capo todo do carro foi feito em nox. Você é louco. Eu vou chamar os caras aqui pra gente apresentar o que vai fazer. E eu quero que vocês comentem muito aqui embaixo. Deem a opinião de vocês pra gente ver se é isso mesmo que vai rolar. Fechou? Galera, então eu tô aqui com o Ricardo. Dog House. Certo? O cara que desenrola no alumínio. Bora, bora, bora. Que a gente faz umas brincadeiras aí. Gosta das encrencas, das lasanhas. É isso aí. Vamos explicar pra galera mais ou menos o que nós vamos fazer? Aqui, ó. Que tá com o protótipo do radiador. Esse é um radiador. Legal. Aqui é uma colmeia que ela vem grandona, né? Vocês vão diminuindo fazendo o tamanho que você quer. Esse é uma colmeia que a gente compra. É uma colmeia zero KM e tal. Olha pra vocês verem. Não é nada que aqui tá cortado, tá assim porque... Tá definindo o tamanho. É, tá definindo o tamanho. Mas é uma colmeia zero. Não é colmeia usada, recondicionada da Umbanda, não. É uma colmeia zero. Vem da importadora e a gente dimensiona no carro. Faz as caixas. Faz as caixas de acordo com o projeto. No teu caso aqui vai ser mais ou menos isso aí. Certo. A gente vai fazer como... Respeitando o layout do projeto, um cofre clean. Olha. Nós vamos fazer ele aqui assim, ó. Ele vai ficar bem... O radiador vai ficar bem pra baixo. Bem pra baixo, escondidinho aqui. Uhum. Nós vamos colocar uma ventoinha italiana. Vai vir a ventoinha pela frente, galera. Pra não ficar nada aparente aqui. Pra ficar super clean aqui. E o coletor de admissão. Vamos fazer toda a parte de ligação, né? É. De funcionamento. Lembrando que o carro não tem mais o reservatório de água. Então nós vamos fazer... O abastecimento, só pra ter uma ideia, ele vai ficar... Vai vir por trás aqui, ó. Aqui atrás, aqui. Assim, vai vir aqui atrás. Aqui vai o cavalete da água original, né? Isso. E com a tampinha aqui pra abastecer. Vai fazer o reabastecimento do sistema de arrefecimento. Tudo por ali. Aí o nosso coletor de admissão, ele vai ser um coletor invertido aqui, ó. Vai ficar aqui pra trás. A borboleta pra trás. A borboleta pra trás. A nossa pressurização, tudo aqui assim pra dar uma... A borboleta é essa daqui, ó. Uma borboleta expert. 60 milímetros, ó. Pra galera que quer saber um pouco mais. Ela vai ficar mais ou menos nessa reta aqui, né? Isso. Ela vai ficar assim. Assim. Certo. Vai ficar um negócio bem bonito. Valorizando o equipamento. Valorizando o projeto, né? Coletor de admissão. Vai ser um single plano. Um single plano. Quatro bicos. Eu vou até pegar um ali que eu tenho um de... É de 16 horas, mas só pra vocês terem uma ideia. Só pra vocês terem uma ideia. O que a gente vai colocar aqui, só pra vocês entenderem. É um pouco maior porque é um carro turbo-arco. Eu vou mostrar pra vocês ali. Mas ele vai vir virado pra cá, galera. E vai vir a pressurização pra cá. Aí o que é a dúvida? Que eu quero que vocês comentem aqui. Será que vai esconder aqui a parte coletora ou não? Ou vai ficar bem bacana? Bom, esse aqui é um do 16 válvula que tá ali, né? Imaginem ele aqui assim, cara. Esse, como ele falou, é de um turbo-arco. Esse carro vai ser mais pequeno. Vai ser virado pra trás. Mas a configuração é esse cara aqui. Os canos e tal. Os canos. É esse cara aqui. Tá de missão. Só que virado pra trás. Inclusive, nós temos aqui um fluxo cruzado. Nós vamos mostrar aí no aparatezinho. Que é bem isso aí. Bem esse layout aí desse equipamento. Vamos lá. Olha o preparador aqui, ó. Esse é o cara dos troféus. Fala aí, Fábio. Esse é o cara dos troféus ou não? Vamos lá. Olha, isso aqui. O layout do teu projeto é esse cara aqui. Só que lá ele vai ficar mais pra baixo porque não tem a bateria. O seu vai ficar muito mais, vamos dizer assim, muito mais despojado dentro do projeto. Porque você tirou a bateria. Então tem espaço. Eu não preciso ficar se montuando as coisas, né? A gente vai jogar esse pescoço mais pra trás. A pressurização vai passar aqui bem mais suave. Esse aqui nós tivemos que desenvolver esse perfil aqui. Um perfil de 2 polegadas e meia achatado. Pra gente ter o problema de espaço aqui com a bateria. Não tem o caso, nós não temos. Então, cara, vai ficar muito legal. Vai ficar bem distribuído. Muito mais homogêneo, bem mais distribuído. Vai ficar muito legal. E a diferença é que esse carro aqui tem uma direção hidráulica. Hidráulica, aí eu não consigo jogar mais pra cá. Minha turbina também... Então, dê uma livrada aqui porque além da direção, esse cara aqui tem ar-condicionado e tal. Esse tá portando o kit, né? Esse aqui é... Olha, você já vê as diferenças aqui, ó. Do meu pra esse, do que tem as caixas. Mas o teu equipamento é isso aí, velho. Olha aí, galera. Trampinho. E esse daqui? Vamos falar dos trampos de vocês aqui. Não, esse daqui é um cadetinho de rua. Olha aí, com intercooler. Cadetinho de rua, ó. Aí fizemos intercooler. Já tá fazendo, tá fazendo também o radiador. Aqui o radiador tá ali na sobra. Fez o radiador full alumínio também. É porque aqui é um condensador, né? Esse daqui. Esse é o condensador. Mas aqui tem um radiador full alumínio igual o seu, com meia-brasada, zero. Ah, mas é recondicionado, reformado. Não, zero, cara. E o legal do radiador de alumínio tem seus benefícios também, né, Ricardo? Claro, com certeza. Cara, em números, vamos falar assim, num carro original, a gente tem um ganho, na verdade, assim, uma perda de temperatura, de espação térmica. Então, comparando um radiador original de um Gol, por exemplo, de um Gol, você tem 10 graus a menos. Um Gol que usa um radiador de colmeia de tubo expandido, pra um de alumínio brasado, você tem um ganho aí de menos 10 graus. Isso vai interferir no quê? Claro, ele não é aquele, em virtude de você trabalhar com um sistema fechado, com termostática, a temperatura de ação sempre vai ser aquela. Só o que que acontece? Quando ele aciona a ventoinha, ele vai, a ventoinha vai trabalhar menos, o sistema vai, vai reafescer muito mais rápido. Você vai ter uma perda de temperatura, muito, um declive de temperatura muito mais rápido, tá entendendo? Ah, e top, hein? Isso é aquilo, cara, aí você escolhe o que você tem de brinde. É isso daí. Se é potência, se é durabilidade do sistema, cara, é do caramba, é tudo de bom. E o seu projeto vai ter tudo isso aí, né, cara? É, que nem eu falei pra ele, galera, não vai ser um carro que vai andar direto, viajar tanto, não sei, né, vamos ver. E acelerar, mas vai ser um carro que precisa ser funcional, porque eu gosto de andar. Funcional e o mais legal, cara, confiável. É, verdade. Porra, cara, você pode ir passear, vai lá, cara, vai ter um evento, aí ela vai ter aquele, hoje tanto, meu, a cena da performance tá tão acesa aí, tá tendo tanto evento em tal lugar, meu, que o cara precisa ir andando. É, aí o carro tem que ser funcional. Então tem que ser funcional. Vai ser bonito? Cara, isso aí é obrigação. Verdade. E super funcional. E os outros carros aqui, vamos falar um pouco do tramo de vocês. Esse daqui já não é um fluxo cruzado. Que categoria que é esse carro aqui? Esse daqui também, por incrível que pareça, vai ser um carro de rua. Olha só. Esse é um Gol G4, ele tem um 8.000 km rodado. Mano. A gente tá fazendo um coletor de admissão. De coletor de admissão, dual pleno, desse cara aqui. Deixa eu pegar ali até legal. Sabe o que eu acho legal, mano? Vou mostrar pra vocês aqui, cada vez mais os carros, ó. Eles são muito zeros. Olha isso aqui. Olha esse G3zinho aqui também, galera. Olha isso aqui, carro zero. Eu tava falando pra eles. Muito novo. Esse daqui é um DTA Lite. Esse aqui é um DTA Lite. Ó, esse aqui é o coletor daquele cara lá, ó. Esse aqui já é um dual pleno. Ó, vou mostrar. Que não é só por fora, né, Ricardo? Tem que ser um negócio bem feito por dentro. Igual a galera faz aí, né, meu? Ah, por fora, bela viola, né? Por dentro, pão boloneta. Tá entendendo? Tem corneta. Qual que é a função da corneta? Pra quem tá chegando agora e não manja, vamos explicar pra galera já ficar. Meu, isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui otimiza muito o fluxo de ar, né? Todo um, esses caras aqui, ele tem toda uma, não é feito nessa configuração à toa. Ele é feito pra quê? Pra você ter uma distribuição do ar mais homogêneo, um sistema de alimentação mais homogêneo por cilindro. É. Você não ter aquele cilindro que come mais, aquele que come menos, aqui não. Então, mecanicamente, esse coletor, ele já te facilita nesse aspecto, né? Eu vi que ele tem, tipo, uma aletazinha aqui também. É um projeto, é um projeto antigo, já tá aí no mercado há bastante tempo, já é consolidado e que é super funcional, tá entendendo? Ah, essa aleta aqui também tem uma função. Tem, tem tudo, de distribuição de ar e tal, né? Aqui, e esse daqui vai pra esse carro aí, ó. Esse é um carro supostamente de rua. E o carro é muito bem montado. Tá sujinho, porque o carro deve estar caminhando pros projetos. É. Mas olha aí que legal. O carro vai ficar bonito, hein? Esse é desse cara aqui. Esse é aquele que eu te mostrei. Esse é o coletor que a gente pegou lá e comparou, mais ou menos, lá no carro. Porque aqui também é um fluxo cruzado. E esse já é um 16 válvulas, né, Ricardo? É, esse é um 16 válvulas que vocês vão ver na parte aí dos rachas, né? De interlagos lá. Olha aí que legal. Esse é um 16 válvulas. Olha como enche bem, né? Fica bem ser boidão. Esse é muito legal. Muito legal. Outro que vocês vão ver na rua também. Esse cara aqui, ó. Olha aqui, aqui já é um projeto um pouquinho mais full, né? Esse aqui é um super... Fez a parte de intercooler. É, que não dá pra ver. Esse é um... Mas eu mostrei num vídeo anterior que eu vim aqui e eu acabei filmando. Esse é um slipperzão. Oito pico. Olha aí. Quatro... Quatro deca 80. Quatro... 225. Cara, é... Muito, cara. Muito top, né? Cabeçotão. Turbina roletada. E é de rua, cara. É um verdadeiro slipper mesmo. Slipperzão. Pega bobo. Olha vocês verem na rua aí, ó. Vem. Dando farol pra vocês. Abre. Que o bagulho vai vir quente. É isso aí. Bom, é isso, Ricardo. Então, tá nas suas mãos. Galera vai comentar aqui. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição aqui de vocês. Aqui, telefone, contato. Tá. Chamei os caras, que os caras desenrolados. Fechou? Valeu. Bora, então? Então, vamos que vamos. Então, vamos que vamos. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma